Você está ouvindo Querência e Cidade, apresentação Adair Garcia, na 93.9 FM, Rádio Santa Rita, comunicando Adair Garcia. Eita caminhoneiro amigo, em nome de Tec Diesel, trabalhando com profissionalismo em reprogramação, de potência, reparação de módulo de injeção e caixa preta, sistema de injeção eletrônica, né? Isso, reparação e mantenimento de bombas injetoras, injeção eletrônica, diagnóstico eletrônico para caminhões em geral. Deu problema? Qualquer consulta em Santa Rita, Caminha Celular, 800 metros do asfalto, a Ruta Sexta, ao lado da Dinatran, Contatos 0984-859-903, 0983-661-922 ou 0984-701-702, com o Peterson, a Dani e toda a equipe de Tec Diesel. Amiga do caminhoneiro, homem da estrada! Por falar em colono, vamos falando aqui de agência técnica, assistência no campo, assistência em monitores, GPS, piloto, tanque inoculante, pulverizador, maquinários agrícolas em geral e vendas repostos, com o Adria do Nascimento e o Johnson Marçal, Contatos 0984-368-836, com o Johnson Marçal do 0984-587-509. Assistência técnica no campo, dando todo o respaldo de maquinários agrícolas em geral. Adria e o Johnson são dois grandes profissionais que consertam suas maquinárias agrícolas aí, sem problema algum, preço bom, bom atendimento, profissionalismo acima de tudo. A gestência técnica está com o escritório na fracção da Isla agora, aí junto a empresa Pingo de Ouro Metal Máquinas. Chega aí, fale com o Adria e o Johnson, ou dê uma ligadota, né? Ou peça o número deles para mim, né? Que nós passaramos para vocês, meus amigos agricultores. Noite linda, uma barbaridade! E o programa é Querença e Dado, um programa para todos os dados. O supermercado e fereteria da Nelly fica no bairro Sol Nascimento, lá do aeroporto Santa Rita, o mais novo do bairro e mais completo. Conta aí com carniceria, né? Tem o bom corte de carne, o melhor corte de carne, bovinos, suínos, tem salaminhos, né? Salame, linguiçinha caseira, tem a carne temperada para o seu churrasco, a mursilha, só coisa boa. E a fereteria completa, fereteria completa, bebidas de gelado naturais, produtos alimentícios em geral, produtos alimentícios em geral, e também produtos de limpeza em geral. Atendimento das 7h às 8h da noite, segunda, sábado, domingo, atende das 7h30 às 11h. Estamos esperando o seu pedido fazer suas compras, supermercado e fereteria da Nelly, bairro Sol Nascimento, lá do aeroporto, atendido pelo proprietário mais conhecido como o preto, o seu amigo preto, o seu rei, toda a equipe. Telefone celular 0981-090-589, bairro Sol Nascimento, lá do aeroporto, está o supermercado e fereteria da Nelly. Pois é, vamos falando também de torneiço do Lamberti, bairro Sinuel, atrás da antiga, Cláudia Matralha de Conceição, fracção da PEV, fabricação de cinto transportador, fabricação de engrenagem, estrinheixo, servidor, competência do adoro em geral, atendimento dos proprietários, Jonathan e Gela Berti, os irmãos da Berti, contatos 0981-600-1801, 0983-0983, feito o código 0983-601-801, ou 0985-542-572, com a equipe de profissional trabalhando na FU, para deixar o cliente contente, a torneiço do Lamberti, bairro Sinuelo, fracção da PEV. Que beleza! Produfert USA, Serviço Agrícola, somos uma empresa de insumos agrícolas, focados na biotecnologia, representando o Rudan Agro, tecnologia, cobre plus, tecnologia de proteção, contém sulfato de cobre, de bioflanoides, atua também como indutor de resistência, que estimulam a defesa natural das plantas, Produft USA, Agricultura do Futuro, Aora, Caring de Serviço, Ruta Sexta, Tramossur, Bairro Carmelitas, telefone para contato, 0986-790-476, ou 0983-971-100, com o nosso amigo Luciano Pacheco, redes sociais, Produfert USA, arroba gmail.com, página Serviço Agrícola, estou falando de Produfert USA, no pé do Moro, Bairro das Carmelitas, Ruta Sexta, Santarita, Paraguai. Também falo aqui de HP Indicadora, de motores SA, Ruta Sexta, Crono 26, Fracção Santo Domingo, Pertinho, Mário Xandrinha, Santarita, Paraguai, Telefone 0673-220-709, celular 0983-637-653, pode acessar também, através do www.hpindicadora.com.br, HP Indicadora Facebook, seu motor sempre forte, equipamento de última geração, tecnologia de acordo com as normas dos fabricantes mundiais. Serviço de gruas, nacional e internacional, Serviço Nacional para Tratores, contato 0984-546-133, ou 0981-9665-9680, pode ligar ali abaixo também, 0673-220-779, nosso amigo Érico Júnior, e toda a equipe de HP Indicadora, de motores SA, Praticão Santo Domingo, aqui em Santa Rita. Olha, quero falar também de Construarte SA, Construarte, projetos, elarte de construir, projetos, planos, fiscalização de obras, construções, acesse www.com.br, construarteprojetos.com, contato 0673-221-014, linha baixa, celular 0983-674-716, com nosso amigo Signei Heyman, o Lucas, e toda a equipe da Construarte SA, projetos, elarte de construir, bairro São José, Santa Rita, perdido aí do Hotel Monza, Construarte SA, projetos, elarte de construir. Quero falar também de Agro, e a Conda USA, uma empresa com dois locais, Santa Rita, com vendas de autos, maquinários agrícolas, e depois, em geral, a empresa Santa Rita tem, há mais de 30 anos no mercado, sempre presente com seus produtos, qualidade, tecnologia, eficiência, produtividade, dois locais de Santa Rita, com showroom, quadrinho de autos, caminhada da marca Ford, modelo Ranger, e as maquinárias agrícolas, da marca New Roll, tratores, coletadeiras, baterias, óleo e âmbito, e muito mais. Um local no bairro Lutrigado, o outro está cedo, e outro local na entrada para a municipalidade, no centro de Santa Rita, telefone 0673, 220-78, e 220-109, e também tem outro que é o 0673, 220-988, isso, e também temos aí, o celular 0983, 520-642, estou falando de, Agro, e a Conda USA, dois locais de Santa Rita, para melhor lhe atender, tecnologia, e alta qualidade, em muebles projetados, é com, Carteria Marmonia Vargas, muebles projetados, com nosso amigo Gilberto Vargas, e toda a equipe, Carteria Marmonia Vargas, e Santa Rita, base SA, importação e exportação, base SA agora também, é Texaco, empresa há mais de 10 anos, no mercado, distribuindo com exclusividade, a marca Ipiranga, lubrificantes, para todo o território, do Paraguai, né, contando aí, com óleos, graxos e fluídos, para a linha agrícola, caminhões, industrial, carros, motos, com preços, e condições únicas, isso, e agora, base SA também é Texaco, Texaco, telefone para contato, 0985-597-955, redes sociais, instagram, arroba, base Ipiranga, isso, site, www, base, base, sa.com.pi, a Vinha do Bando Biro, foi o Santa Rita, Paraguai, olha, quero falar da Flynet, Telecomunicações também, tecnologia Air Max, né, banda larga, e a Flynet, Telecomunicações não trava, agora aceitamos pagos online, transferências bancárias, banco familiar, giros, ticos e outros, contato 0985-426-700, a Flynet, Telecomunicações agora está com o escritório, ao lado de solteiro e associados em frente à passarela no centro em Santa Rita, um abraço, é, então se manda toda a equipe de Flynet, Telecomunicações de Santa Rita, Paraguai. Mondai Máquinas Agrícolas, vivimos agro há mais de 15 anos já, né, em Santa Rita, a Mondai tem para o agricultor em uma linha completa de maquinárias e peças do plantio até a colheita, representando as maquinárias Plant Center, Plant Center para Santa Rita, e toda a região, Casa Central Santarita, Sucursais Campo 9, Catuete, Brevimento, Bela Vista, Paraguai, né, isso, isso, estou falando de, estou falando aí de Mondai Máquinas Agrícolas, vivimos agro, abraço, a toda a equipe de Mondai Máquinas Agrícolas, vivimos agro de Santa Rita, Vista e Sucursais, o calor já chegou e junto com ele, muitas novidades na Juliana Modas, muitas opções, primavera, verão, para vestir do bebê até o vovô e a vovó, com muito conforto, qualidade, bom preço, Juliana Modas, em Santa Rita, Meninos de Milano, Saí, Pesquinha Galuxa, também São Roque, Embarete, telefone celular 0985-393-388, Juliana Modas, comprando muito e gastando pouco, abraço, Juliana e toda a equipe de Juliana Modas, Santa Rita, São Roque, Embarete, compre da Brisa, economize, tudo em artigos, e feitreira, reposta de infrigação, em geral, bairro Sinuel, ruta sexta, ao lado da TC Tienda, chegue lá e compre a riveria, tem bitorneiras, hormigoneira de 430, marca Benegote, tem jogos de chave, tem carrinho de mão, e muito mais, compre da Brisa, economize, também um abraço a toda a equipe aí, da Clínica Movimento, ajudando muita gente, horário marcado 0984-720-409, com a Maris Congenito, com a Giovana, Psicologia, Mastoterapia, Psicoterapia, Limpeza de Pele, Clínica Movimento, ao lado do Santoro Medical Center, aqui em Santa Rita, Paraguai. avoid a herbicione, Amém.